E aí, pessoal, tudo bom? Olha, hoje eu trouxe uma coisa muito especial para você. Trouxe uma Unbox da Nerd ao Cubo Caixa Cyber, que é a última caixa de 2018. Bem, essa aqui é a primeira vez que eu compro uma caixa da Nerd ao Cubo. Comprei para a gente testar, aproveite os produtos que vem. Até porque na minha região, eles não fazem entrega desse tipo de material, dessa caixa, e eu acabei pedindo de um outro endereço, de um parente, ele entregou, demorou bastante para entregar, por sinal, tanto que eles informam que o envio é todo dia, a partir da segunda quinzena, no dia 15, porém, só foi enviado lá para o dia 22 dessa caixa. Demorou horror para chegar. Então, sem mais dúvida, vamos abrir. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha para ajudar a gente a trazer cada vez mais tipos de vídeos, né? E se você gostar, comente também, porque a gente traz mais vídeos, até mesmo da Nerd ao Cubo, de outras caixas, por aí. Então, vamos começar uma Unbox. Ó, primeira vez que eu estou ganhando mesmo, tenho que ficar lacrado a enbalagem. Vamos ver o que chegou. Opa! A gente já tem aqui uma caixa amarelinha, A caixa com a temática é Cyber, mas a embalagem é... Parece o Bubble Bee. Vamos ver o que veio aqui dentro. Bem, olha, está certo. De fato, aqui dentro é o Bubble Bee. Veio um... O que é isso aqui? Isso aqui é um adesivo? Não, é um encarte, logo de cara, o encarte da Itubaína. Chegou a Itubaína, Guaraná com Stan Lee. Ou seja, o Stan Lee, depois que morreu, virou cada outro propaganda da Itubaína. Vamos lá. Se a gente pensa em Aster Eggs, Aster Eggs, no cinema, a gente pensa em Stan Lee. Hum, legal. É que está certo. O cara apareceu em mais de 35 filmes e séries de heróis. Tem alguma Aster Egg da Itubaína? Aqui na Nerd ao Cubo, a gente adora ficar procurando Aster Eggs. Hum, em todo lugar. Imagine nossa animação ao ver a Itubaína criou um filme recheado deles para marcar o lançamento do nosso sabor Guaraná. Resumindo a óbvia, eles fizeram uma propaganda do Guaraná e colocaram um monte de referência para fazer sucesso. Tem um QR Code aqui atrás. Depois o que temos aqui. Lembrando, é a primeira vez que eu compro uma caixa da Nerd ao Cubo. Então, eu não sei exatamente o que vem. Ou o que é. Tem uma revista aqui. Vamos ver. Vamos ver. Chegou a loja Game. Mais um pouco. Mais uma propaganda. Isso é spoiler. Então, spoiler. Então, olá. Essa aqui é a caixa de dezembro. Editorial da caixa 44. Sumário. Danbox. Vamos ver. O pessoal que faz um box aqui, pelo que eu entendi. Mais um pessoal. Mr. Hobbit. Pink Moon. Falando mais ou menos propagandas. Falando se esses produtos estão ali. Androides. Esse aqui depois eu leio. Vou ler com mais calma. Vamos ver o que tem aqui. Logo de cara, eu já consegui ver que tem uma camiseta. Vamos ver a camiseta. Olha, uma camiseta bem legal. Do Mega Mini. Não sei se vocês conseguem ver aqui dessa distância. Olha que legal. Tem uma camiseta que vocês veem. São vários Mega Mini. Ela também é o tamanho do 2G. Na verdade, o 2G, na minha opinião, é bem pequeno. Eu pedi 2G porque eu ia dar de presente a uma pessoa que é bem verdinha. Só que eu acho que tinha que ser maior o 2G ainda. Mas, tá valendo. No final, fica pra ver. Certo. Eu coloco aqui um cantinho. O que mais vem aqui? Temos uma outra. O que é isso aqui? Não sei. Certo. Vamos ver. Eu acho que é uma bolsa, parece. É uma bolsa. Uma bolsa, mas não é necessaire. Mas não é necessaire, matemática. É, matemática é de robô, não é de nenhum. Eu tenho que ser de... Aparentemente, acho que ele é daquele filme 2001. Uma Odisseia no espaço. Que tinha um robô lá. Que era um robô... Que tinha esse olhinho vermelho. E ele se revolta com toda a nave e tudo mais. Ela é feita de um material daquele... Aquele tecido que é meio... Como se fosse tecido... Neo Prime. Neo Prime. Neo Prime. O que é de material de uniforme de surfista? Um bolsa interessante. Ah, o que que veio? Ah, o que é isso aqui? Um abridor de garrafa. Um abridor de garrafa dos Autobots. É isso? Parece. Se for de um outro personagem, de algo diferente, não seja dos Transformers. Depois vocês me falam aí nos comentários. Deixando esse aqui no cantinho. Ah, o que veio aqui? Uma revista... Um gibi. Da Marvel, da Panini. No Star Wars, Darth Vader. Sombrio. Certo. Ah, e o que mais vem aqui? O último item da caixa... Ah, é uma plaquinha. Uma plaquinha. Com várias referências aqui. Uma referência do... O Bender. O Bender do Futurama. E o... No caso aqui, a cabine do Doctor Who. Que, na verdade, lá no... Ele tá sacaneando aqui. Porque quem assistiu o Futurama sabe que essas cabines, elas são cabines de suicídio. Então você entra quando você quer se suicidar e ele fez como sendo uma cabine do Doctor Who. Depois acabou. Finalzinho vem aqui com a caixa. O fundinho da caixa do Bobbi. Vou guardar tudo aqui dentro. E vamos às considerações. Essa caixa teve o custo de R$ 79,90. Com o frete, para o envio, ela foi para R$ 102,00. Em algum lugar, eu lembro que eu listo que no final o valor total dos produtos seria de R$ 130,00. Uma coisa do tipo. Então, vale R$ 79,00? Sinceramente, tem que avaliar muito. Vou avaliar os produtos, porque... Vamos lá. O gibi da paninha. Esse gibi da paninha custa R$ 23,00. Certo? O abridor de garrafas. Do Autobots. Sem o resto do chaveiro. Que provavelmente, normalmente, veio o chaveiro. Eles nem enviaram. Enviaram só a cabecinha do pessoal do Autobots. Quanto custa? Isso aqui compra-se de lote. Então, provavelmente, um valor de média de R$ 5,00. Plaquinha. Essa plaquinha, em eventos, em geral, ela custa R$ 20,00. De R$ 20,00 a R$ 25,00, uma plaquinha dessa. Não é uma plaquinha do pessoal da Legião Nerd. Então, não é uma plaquinha sem marca. Provavelmente, não é um produto oficial este. Acredito eu. Então, fiquei na impressão. Fez aos montes. O valor cai um pouco. Então, eu colocaria aí um valor de R$ 12,00. Necessarial Prime. Essa aqui, feita. Essa aqui foi feita. Ela não é de nenhuma marca. Então, ela foi fabricada mesmo. Provavelmente, o pessoal da própria Nerd Orcube fez. Em torno de R$ 5,00 é feito. Eu já tive que fazer. Eu tenho empresa. Eu já fiz isso aqui como brinde da empresa. Com o mesmo tipo de impressão. Do mesmo jeitinho. E ficou uma baixa quantidade. Foram 100 unidades que eu fiz. Ficou R$ 5,00 cada unidade. Provavelmente, isso deve ter feito. Tenho ficado até mais em conta. Camiseta. Acredito que, na minha opinião, é o item mais caro. É uma camiseta exclusiva. Foi feito por eles. Parece ser uma... Eu não entendo de tecido. Mas parece um tecido de até boa qualidade. Não vem informando. Deixa eu ver se eu informa. Ele é 50% algodão e 50% poliéster. Então, é uma camiseta que vai ser quente. Ela não vai ser uma camiseta muito fresquinha, digamos assim. Vou colocar aí. Acredito que eu chutaria o valor médio de R$ 30,00. Certo? Custaria uma camiseta dessa aqui. Não muito mais do que isso. Certo? Valeu R$ 79,00? Olha. Na minha opinião, valeu pelo item de surpresa. Pela questão de ser surpresa. Ah, surpresa. Vem os itens diferentes. Não sei o que vai vir. É interessante. Vou continuar sendo assinante? Vai depender da temática da próxima caixa. Sinceramente, não sei. Essa caixa me decepcionou até um pouco. Pelo valor que eu acabei pagando. Não achei que vale pela camiseta. R$ 30,00 da camiseta. Mais R$ 22,00 desse aqui. Já deu R$ 50,00. Vamos botar mais R$ 20,00 da plaquinha. Já deu o valor que foi pago aqui na caixa. Mais os dois itens aqui. Vamos ver se aquela caixa se pagou. Vamos ver. Dependendo da próxima temática. Eu continuo sendo assinante ou não. E aí eu vendo mais uma unboxing da Nerd ao Cubo. Ou se vocês derem muito like. E a gente atingir pelo menos mil likes. Eu trago mais uma caixa da Nerd ao Cubo. Se quiserem dar uma sugestão também. Posso assinar caixas. Outras caixas que são mais interessantes. Para a gente começar essa série. Que é bem legal. E aí vocês podem ficar descobrindo. Se cantenha ou não. Virarem assinantes. Bem. É isso pessoal. Agradeço aí por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. E de deixar aquele like. Até mais. Falou.